Aqui é assim, sem enrolação, você quer saber como você vai verificar, descobrir o seu ID de afiliado Shopee. Primeiro eu vou estar mostrando no computador, depois eu vou mostrar no celular, beleza? Na parte, pessoal, no link aqui de afiliado Shopee, nessa página de afiliado, você vai clicar aqui em cima, onde tem o seu nome, entendeu? No caso aqui, o meu está como DPC Toriais, você clica aqui nessa setinha e vai aqui, configurações da conta. É muito simples, chegou aqui, já tem aqui na parte inicial a caguetagem, ID de afiliado, tem aqui o número, beleza? Agora vamos para o celular. É muito simples, pelo celular você está dentro do aplicativo da Shopee, você vai clicar na parte inferior direita em Eu. Pronto, galera, chegando aqui nessa parte, você vai rolar um pouquinho e vai aqui em Programa de Afiliados. Chegando aqui, você vai na parte inferior direita novamente em Conta. Pessoal, aqui em cima já aparece ali, ID de afiliado, você pode copiar ou você vê em Configurações de Conta e aqui em cima tem novamente o ID de afiliado. Se eu te ajudei, deixa aquele like para fortalecer o canal DPC Tutoriais, pai.